Gente, tudo bem com vocês? A gente espera muito bem que sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Que Deus abençoe vocês grandemente, como tem a pessoa lá de cada um de nós, né? Mais um dia se inicia, glória a Deus por isso, estamos indo lá no sítio, na roça da minha tia, lá pra este caravelas, né amor? Com certeza, dá uma passeada. É, dá uma passeadinha. E pegar umas coisas melhor. Também gravar. A gente vai lá, leva umas coisas pra ela, aproveitar e pegar ipim, coco, que lá já tem onde ralar mesmo, um negocinho de... Já tem um ralador elétrico lá, né? Então não vai... Como é que fala? Não vai cansar muito se for a gente ralar, não ralo, né? Então, aí a gente tá esperando minha mãe, mais o vizinho e o primo da gente, que o primo da gente tá de olho na terra da vizinha, que a vizinha vai vender a terra que tem lá perto da casa da tia Zilda, né? Então se ele se interessar pela terra, ele vai comprar. Espero que se interesse, né? Porque aí acaba ficando mais perto, né? Então, gente, quem é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho pra receber notificações, que assim que a gente postava vídeos e o YouTube vai estar te notificando. Desculpa, gente, a minha voz, porque eu tô um pouco rouca, aí é sinusite, aí enxaqueca e por aí vai, né? Mas o que dá pra gente gravar lá, a gente vai gravar, aí eu mostro tudo pra vocês, tá? Então bora lá pro nosso vídeo de hoje. Aham. Gente, acabamos de chegar aqui na roça do tio, da tia. Mãe, pegou o telefone lá, que esse aqui os meus tá contado. Ó, tá bem nublado pra cá. Mas vamos lá, gente, ó. Cortaram algumas, alguns pés de fruta que tinha aqui. Mas vou mostrar pra vocês, ó. Ainda ficou pé de laranja, tanja, mexerica, limão, pé de andu, abacate. Ó, ainda tem tanjinha no pé. Pé de abacate, pé de fruta-pão ali, ó. Com alguns fruta-pão. Ali é um capim eucalipto. Gente, esse capim é muito cheiroso, viu? Olha aí esse fruta-pão aí, ó. Gente, ó. Pede na mão. Aí vem Zé Omar, vem Ivo, vem Valdomiro. Ó. Aí ali o tio plantou oipim, milho, abóbora. Ó. Cortou bastante os pés de fruta, né? Ah. Ficou quase nada agora. Aí tem umas galinhas presas. Ó. Coco amarelo, coco verde. Tem as canas aqui. Os pés já enfim pra lá. Pé de cana. Caju. Poxa, nem tem caju. Aí, gente, ó. Mais pés de milho ali, ó. Milho não, feijão, gente, ó. Aqui é abacaxi. Feijão. Aí tem uma moitinha aqui de macaxeira. E pra cá, ó. Tudo feijão, queijo. Plantou. Tudo feijão. Tudo feijão. Cacau. Olha aí. Tem mais caixa pra lá, ó. Ó os pés de feijão. Isso aqui tudo é feijão. Aqui os pés de abacaxi. Ó. Tudo feijão. Tudo feijão. Aqui. Aqui é um pezinho de pimenta... É... Pitanga. Tem caixa de Roberto? É. Mas quem vem tirar esse mel aí pra ele é neu. Ó. O pai tinha dado umas três caixas pra ele. Quatro caixas, sei lá. Pois é, mas quem vem tirar esse mel aí pra ele é neu. Que ele não sabe tirar. Aqui é pra muita coisa. Demais, né? Agora os pés de feijão tá tudo bonito, viu? Olha só esse pés de abacaxi. Olha só que o feijão tá bonito, ó. Poxa. Tudo, tudo. O feijão isso aí é bom, viu? Esse aqui é capim da lata? Capim ou eucalipto? Capim ou eucalipto? Ó. Aqui tem uns pés de pimenta aqui. Aqui é rápido. Faz. Ó os pés de coentro. A tia deixou pra dar semente, ó. Pra semente. Pra semente. Essa terra é boa, essa terra é preta aí. Ó, tá no peixe. Feijão tá bom demais, né? Feijão tá. Gente, eu vou mostrar pra vocês agora o pé de mertiolate. Não sei se vocês já viram, né? Muitos já viram na farmácia que vende o mertiolate já, né? Mas aqui, gente. Esse aqui, ó. É o pé de mertiolate, ó. Esse aqui que é o pé de mertiolate. Ó o negocinho deles, ó. A flor dele. Ó, a flor no chão. E esse aqui, gente, ó. Esse aqui que é o pé de mertiolate. Olha aí. Caiu em algum lugar. Ó pra vocês verem, gente. Ó a flor. Tem ele lá em cima. Você tá querendo o que comigo? A flor e vem esses... Isso aqui, ó. Só estender sua camisa ali, você não vai enxugar. A tia aqui. Não tem a eroeira ali embaixo, que eu lembrei. Você é de a eroeira, tia? Tá sem a eroeira. Ó, esse eu não peguei pouquinho mais vivo. Hã? Esse eu não peguei pouco mais vivo. E aqui, gente, ó. Esse aqui que é o pé de mertiolate, ó. Olha aí. E aquele lá é o capim e eucalipto. Cheira muito, gente. Essa moita aqui, ó. É capim e eucalipto. Muito cheiroso. Cheira bastante, viu? Hora do almoço na roça. Tia Zilda. Desça. Mostra a gente o que fizeram pra pirãozinho. Farofa. Farofa de feijão. Que feijão, farofa? Feijão mandu, gente. Aqui, frango e caipira. Ó, frango e caipira. Arroz. Macarrão. Nosso almoço, gente. Tá ali lavando as garrafas. Ó, o pirãozinho aqui, que o pirãozinho é bom, viu? Meu Deus, eu vou no pirão, viu, gente? Eu vou no pirão. E aqui, ó. Daqui da roça, ó. Da roça, né, tia? Tudo aqui da roça, ó. Maravilha, ó. Tudo da roça, tia. E está lá, perigosa. Eita, mas está ardendo, viu? Está descascando o coco pra poder ralar. Zé Omar aqui, Valdemiro aqui. Vamos encher a barriga. Se aproxima. Vamos rangar agora. Todo mundo comendo. Aí, gente, ó. E repetindo. Zé Omar também está repetindo. Vamos lá. Eu já estou acabando aqui, ó. Mais da manhã. Você tem coisa de Cíntia? Hum? Troca de andor. Você tem um contato, Cíntia? Acho que mãe tem. Aí, manda depois. Hum? Eu vou gravar aqui o negócio. Ô, Cíntia. É? Um dia eu pago dinheiro, nós vamos viver essa vida aqui, ó. Nós vamos morar na roça, comer coisa natural. Tá vendo, Cíntia? Não é comer coisa velha de supermercado aí, não, viu? Ouviu, Cíntia? Aí, gente, ó. É, mãe. É, tem aí a comida. Tia, chegou pra comer, quer? Eu come? Ah. Eu peguei só pra ficar tudo. Eu peguei só pra ficar. Ih, eu peguei só pra ficar. É, gente, ó, você é bom demais, ó. Tinha tanta galinha. Ó. Mas galinha que não tinha mais galinha. Já choveu aqui. Você não come, não? Mas já tá nublado. Ninguém come, não. Aí a gente vai arrancar em pin. Eu fico, ó, é bonito, não. A gente já negociou os corpos que tá ali pra gente passar no... Pega aquela ali, pode... Um ralo, não, não, bichinho. Esqueci o nome agora. Eu não faço galinha todo dia comendo galinha. Se não, tô de um, pica aí no pau. Se falar, ó, você para de comer carne. Não, não, faz um pin de falta agora. Faz não, né, tia? Não faz de comer galinha. E a galinha, tia? Todo dia matava um ano. Todo dia. Tia, agora a mamãe tá arrancando a empinha, ó, pra gente ir ficar ali. O Pepeu tá aqui, brincando. Então, é isso, gente. Encerrando o nosso vídeo por aqui. Né, que a gente vai embora pra nossa casa. Vou terminar de arrancar aquelas empinhas ali, ó. E é isso aí. Então, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.